Fala galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, eu represento da TeamComics, eu estou aqui mais uma vez para falar de Aves de Rapina. Acabei de ver o filme de novo, fui lá no Cine System, boatos com o editor para mostrar umas imagens aí. Estava eu, de Cine da Depressão, Geek Minute, Preserpa da Geek, meus queridos cosplayers, o editor, solta as imagens aí. Ele esquece de mencionar o editor e os amigos dele que também foram no Cine System, só os cosplayers. E desde já eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aqui aquele like poderoso que ajuda a nós pra caramba. Mas sem mais delongas, vamos ao filme. Eu sei que eu já postei um vídeo sem spoiler, mas eu precisava falar desse filme, porque na proporção que tiveram coisas que me agradaram bastante, tiveram coisas que me desagradaram bastante. Resumidamente, o filme vai contar a história da Arlequina, que se separou do Cuninho, e ela busca uma auto-afirmação em meio a Gotham, que todo mundo quer matar ela. E no meio disso tudo, a Cassandra rouba um diamante. E a Arlequina, pra se salvar, vai buscar a Cassandra, a manda do Máscara Negra, acaba se aperçoando a garota, nisso ela encontra as outras personagens, a Caçadora, a Canário e a Renée, e tem um enfrentamento final com Máscara Negra. Até aí, ok. Ele é um filme com muita cena de luta legal, muita cena de ação, muito bem coreografada. As cenas de luta realmente são ótimas. Só que na proporção que essas cenas de luta são ótimas, eu fiquei muito puto com o modo que essas coisas foram construídas durante o filme. A narrativa não é linear. Ou seja, é flashback, atrás de flashback, contando a história. Isso acaba se tornando uma coisa amassante. Então, quando ela está no meio de uma cena sólida, de uma luta construída, a cena para e volta no tempo, um dia, dois dias, uma semana. Querendo ou não, isso atrapalha o entendimento de quem está no cinema. Como eu já tinha comentado antes, eu acho que esse filme da Arlequina, Sua Emancipação Fantabulosa, ele é um filme que os seus defeitos são superados pelas qualidades. E, realmente, tanto que na crítica sem spoiler eu dei nota 7, mas essa questão do dinossauro linear, de ter muito flashback, eu acho que é uma coisa que realmente é uma coisa que pode muito bem ser melhorada pela Warner. Se eles quiserem continuar trabalhando com aves de rapina, se eles quiserem pensar mais pra frente em ter sereias de gota, não tem como falar desse filme sem falar da Margot. A Margot é ótima, a Margot é maravilhosa. Ela conseguiu carregar o filme praticamente sozinha nas costas. E do mesmo jeito que eu aponto ela como destaque, eu aponto a Canário. Eu adorei ela, eu achei ela ótima e eu esperava que ela tivesse um pouquinho mais de tela, mas isso eu falo daqui a pouco. E na mesma proporção que eu gostei da Margot, eu gostei do vilão, gostei do Madrégor, eu gostei da forma como ele conseguiu desconstruir a visão que a gente tem de um vilão. Porque o vilão tem que ser viril, ele tem que ser másculo, ele tem que ser maquiavélico, ele tem que ser maldoso, ele tem que ser... tem que intimidar o tempo todo. Ele não precisou fazer basicamente nada disso pra ser um vilão, pra ter destaque, pra ser um bom vilão e pra ter medo, pras pessoas terem medo dele, pra ele ser respeitado. Então eu gostei bastante do Madrégor como máscara negra. Eu só acho que ele poderia, já desde o início, desfilar por aí com a sua máscara, pra ser ainda mais fóbico. Mas ok, a gente perdoa. Arves de Rapina, ele é um filme legal, é um filme divertido, com boas piadas, ele tem bastante livro cômico, que chega na hora certa, não é uma coisa forçada. Muita gente achava que ia ser um Deadpool, um Dead Sea, muita gente achava que ia ser um Escladrão Suicida 2. Assim, ele até respeita a ligação que ele tem com o Esquadrão Suicida, mas desde o início, o filme mostra, ele consegue se desvincular totalmente do Esquadrão Suicida. Arves de Rapina é bem melhor que o Esquadrão Suicida. E ele consegue mostrar isso por todas as suas cenas de ação, por toda a coreografia. Até pela narrativa, mesmo confusa, ela é uma coisa mais... mais bem construída do que foi mostrada em Esquadrão Suicida. No mais, Arves de Rapina é um filme que não se leva a sério, ele não se deixa levar a sério. E eu creio que isso foi pra ajudar na ligação com o público, porque vai ser muito difícil você ver um fã não gostar desse filme. Principalmente pelo início, que é o início cartunesco. Isso, pra quem gosta de quadrinhos, foi uma coisa realmente maravilhosa. Foi até nostálgico. Mas, como nem tudo são flores, cara, eu elogiei tanto o vilão, e eu não consigo entender por que descartaram o vilão no final do filme. Porra não, ele é um vilão com tanto potencial, o ator se encarnou tão bem no papel, que simplesmente descartaram o vilão. Chegaram ele fora, mataram o cara. Tipo, não precisava, ele podia ter sido preso, ele podia ter sido derrotado de outra forma. Ele não precisava ter sido morto. E da mesma forma que eu acho que ele foi descartado, o jeito que... O desenvolvimento da Renée Montoya, eu achei totalmente desnecessário. Ela nem precisava estar no filme, do jeito que o personagem foi apresentado. Ela é um ótimo personagem, podia ter mostrado a origem dela de um jeito melhor, diferente, e um jeito mais próximo dos quadrinhos, e ela simplesmente só estava lá. A autoridade dela era questionada sempre, até pela própria Arlequina. Ela não foi levada a sério o filme inteiro, foi deixada de lado o filme inteiro, até a própria Cassandra, assim, se separar pra ver, tá certo que era uma criança e tal, mas... O filme chega no... esbarra num problema, que a maioria dos filmes com mais de dois personagens esbarram. Tem que ter tempo de tela, tem que ter desenvolvimento, tem que ter uma coisa coesa pra todo mundo, e não consegue. Do mesmo jeito que a Canário conseguiu ter destaque, e até mesmo a Caçadora, que não apareceu tanto, mas chegava com o seu alívio cômico. Chegava bem nas cenas de ação, a Renée Montoya e a Cassandra, eu achei que ficaram meio deixadas de lado, em questão de desenvolvimento de personagem. Mas, como eu falei, é uma coisa que dá pra se trabalhar num próximo filme. Isso é uma coisa que eu realmente... foi uma coisa que eu menos gostei de tudo. O nome do filme é Aves de Rapina, e a Aves de Rapina só foi vista literalmente na última cena. Que foi quando a Arlequina pegou a Cassandra, fugiu, deixou a Caçadora, a Renée e a Canário, e só ali elas se denominaram Aves... Tá, eu sei, é uma história de origem e tal, mas... Elas foram vistas juntas, literalmente, na última cena. O filme se esforçou tanto, a narrativa se esforçou tanto pra explicar, no ato final, que elas tinham que se juntar pra lutar com um inimigo em comum, que eles podiam ter feito isso muito antes, pra as Aves de Rapina terem sido vistas muito antes. Não uma coisa que tenha sido deixada pro ato final, uma coisa que tenha sido deixada pra cena final. Isso eu achei um tanto quanto... um erro do roteiro. Mas... faz parte, né? Nem todos são flores, como eu disse. Então é isso, galera. Ai, perdi o filme, eu tô dando errado. Amor, manda um beijo. Era só pra dar risada. E é isso aí, galera. Se você já assistiu o filme, me conta o que você achou. Vamos dialogar sobre. Conta se você concorda ou se você discorda da minha pessoa. Quero interagir com vocês. E vão ao cinema. Não se deixe levar pelas críticas dos outros. Porque, do mesmo jeito, a crítica é que se diz especializada. Eles falaram muito mal dos filmes anteriores da DC. Estão falando muito bem desse. E muita gente tá se deixando levar. Dizendo que é uma espécie de complô. Pra levantar a moral do filme. Que o filme não é bom. Então, não caiam nisso. Vão pela própria vontade de vocês. Criem em vocês a sua opinião e o seu próprio conceito. Certo? Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever nas nossas redes sociais. Que o editor vai deixar por aqui. E, galera, tamo junto. E é nóis.